Bom, estou de volta aí Jorge Gógea, amigo, você pediu Acho que foi, Pensa em Mim Leandro e Leonardo, né? Desce, desce 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 Desce, sobe Desce, desce Desce, desce, desce Desce, sobe Desce, desce Desce, sobe Desce, 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 sobe, desce, 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 des Desce, sobe, desce, sobe, desce, 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 sobe, desce, sobe, desce. Em vez de você... Você pediu em Ré menor, mas ela não é em Ré maior, ela é em Ré menor. Pensa em mim. Em vez de você viver pensando nele, ficar pensando nele. Ela começa... Em vez de você ficar pensando nele, Si menor. Em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele, Si menor. Pensa em mim, Sol maior, chore por mim, Lá maior, liga pra mim, Ré maior, não, não, liga pra ele, Si menor, pra ele, Sol maior. Não chore por ele. Aí começa a vida. Desce, 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 sobe, desce, desce, desce. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz, vamos pegar o primeiro avião, com destino a felicidade, a felicidade. Pra mim é você, pense em mim. Olha, quando falar, um, dois, pense em mim, dois tempos, chore por mim, dois tempos, liga pra mim, dois tempos. Não, não, liga pra ele, dois tempos. Pense em mim, dois tempos, chore por mim, dois tempos, Lá maior. Dois tempos no Ré menor, dois tempos no Si menor. Pra ele, Sol maior, um tempo. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Dois tempos. Se você é feliz, vamos pegar o primeiro avião, com destino a felicidade. Bem lento. A felicidade. Lá maior. Pra mim é você. Olha, dois tempos no Ré, dois tempos no Si. Pense em mim. Dois tempos no Sol, dois tempos no Lá. Liga pra mim. Não, não, liga pra ele. Pense em mim. Desce, sobe, desce. Dois tempos. Desce, desce, sobe, desce. Pra ele. Não chore por ele. Não chore por ele. Dois tempos no Ré. Desce, sobe, desce. Pra ele. Sol maior. Desce, sobe. Em vez de você ficar pensando nele. Si menor. E veio você viver chorando por ele. Desce, sobe, desce. 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 Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo. Não chore por mim. Liga pra mim. É menor. Si menor. Pense em mim. Dois tempos. Sol maior. Dois tempos. La maior. Dois tempos. É maior. Dois tempos. Si menor. Só do. Sol maior. La maior. Não chore por ele. Desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce, sobe, desce. Desce, sobe, sobe, desce. Sobe, desce. Desce, sobe, desce, sobe, desce. Que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo. É maior. Quero fazer você feliz no Si feliz. Vamos pegar, Sol maior. O primeiro avião, Lá maior. Com destino, é maior. Felicidade, Si menor. A felicidade, Sol maior. Pra mim é você. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não, liga pra ele. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não, liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião. Com destino, a felicidade, a felicidade. Rápido, que o celular tá descarregando. Pra mim é você. Pense em mim. Pense em mim. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não, liga pra ele. Dois tempos em cada nó. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não, liga pra ele. Não, liga pra ele. Não chore por ele. Bem explicado, galera. Jorge Gorge, você pediu em Ré menor, mas ela tem que dar em Ré maior pra poder dar pra Si maior, Si menor, Sol maior, Lá maior e Ré maior. Valeu, galera. Curte aí. Bem explicado esse vídeo. Só tem uma pestana de Si. Vocês podem fazer somente essas três. Precisa fazer tudo. Faz somente três aqui, ó. Entendeu, galera? E muito obrigado aí. Então não deu pra mim falar sobre o negócio do CD tudo, porque o celular tá descarregando. De repente aqui, mas sei que você não tem nada com isso, mas depois eu vou fazer um vídeo legal explicando tudo. E peço que vocês curtem aí. Deixa o apoio de vocês sempre. Isso é muito bom pra gente. Incentiva muito, entendeu, pessoal? É muito bacana. E muito obrigado, pessoal. E aquelas pessoas que, assim, que não ganhou o CD, não fica triste, não. Vai ganhar depois. Eu vou colocar. Vou fazer mais. Vou fazer mais surpresa aí pra vocês, galera. Sempre vou fazer uma surpresa. Eu vou fazer uma live agora. ensaiar, porque eu cheguei do trabalho sem pegar, sem ensaiar, sem fazer nada. Fiz aquela live ali. E foi, entendeu? Mas eu quero fazer uma coisa bem bacana aí pra vocês. Uma coisa que vai chamar a atenção de vocês ainda. Valeu? Tamo junto. Firmeza pura. Olha, não esqueci a música da galera. Pode deixar. Vitória. Papai do céu. Abençoe todos vocês. Deixa o like de vocês aí. Se inscreve. Quem não se inscreveu. E deixa o comentário. Luiz Braz. Tá sumido você, hein? Cadê você, meu irmão? Você é meu. Valeu. Galera. Tamo junto. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Tchau.